Não vá para uma pós-graduação só para ter o diploma. Não faça isso. Você vai jogar dinheiro no lixo. Sabe por quê? Acabei de comentar que pós-graduação, graduação, como estão cada vez mais acessíveis, elas não são mais um diferencial no currículo. Então, o que a empresa hoje espera de um profissional? Quando ela vê o currículo daquela pessoa ou que ela espera que ela esteja se mantendo constantemente atualizada e pensando como que ela gera resultados melhores dentro da atividade dela. O que significa isso, Lilian? Se você mostrar seu currículo, seu currículo tiver lá escrito pós-graduação, mas na hora da entrevista você não tiver a menor condição de dialogar sobre aquele tema, ou seja, você não tem conteúdo suficiente, você não consegue se expressar o suficiente, você não sabe explicar sobre aquele assunto, porque afinal de contas você foi fazer a pós-graduação só para ganhar o diploma, não para efetivamente usar dela como conhecimento seu. A empresa vai te chamar para uma entrevista, vai perceber isso nos primeiros minutos e você não vai passar, apesar de ter um currículo escrito pós-graduação. E nem se você trabalha dentro de uma empresa e você pensa em ser promovido na empresa. A empresa vai te promover pelos resultados que você gera, não pelos diplomas que você tem. É claro que algumas empresas levam como critério de liberação, possibilidade de você se candidatar àquela vaga, você ter determinados cursos, determinadas formações. A empresa exige isso como requisito mínimo, mas entenda, isso é um requisito mínimo. Quando ela for para o processo seletivo real, ela vai avaliar os outros conteúdos que você tem. Ela não vai ficar olhando a pós-graduação, ela até pode te perguntar da pós, mas se você não tiver nada para mostrar de resultado que você realmente gerou com essa pós-graduação, sinto te dizer, você vai jogar dinheiro no lixo.